Olá pessoal, meu nome é Christopher Galvão, eu sou analista de fundos de investimentos aqui na Norge e eu queria começar te fazendo uma pergunta. Será que você sabia que o universo de fundos de investimentos é extremamente amplo? Pois bem, estamos aqui para te ajudar a ter um contato mais próximo desse universo. E hoje a gente vai falar sobre diferentes formas de você investir em fundos de investimentos, através de ETFs, mais especificamente sobre dois ETFs que são novidades recentemente lançadas pelo Nubank, que são ETFs com propostas bem diferentes e inovadoras no nosso mercado. Eles se chamam RAI11 e ERIBON11. Mas será que vale a pena você tê-los na carteira? Confira aqui comigo. Primeiramente, vamos falar sobre o RAI11. E o próprio nome já é um pouco sugestivo. O objetivo é capturar as ações que têm a maior sensibilidade às movimentações do Ibovespa. Primeiramente, é feito um filtro de liquidez. Isso porque só podem participar da carteira do RAI11, assim como do ERIBON11, como a gente vai observar logo em seguida, empresas que participam do índice Ibovespa. Além disso, não podem participar empresas que estejam em recuperação judicial. E se isso acontecer no meio do caminho, a empresa é excluída da carteira. Após esses filtros iniciais, é feito o cálculo do beta de um ano individual de cada empresa. Isso significa que se uma empresa, uma ação, tem o beta de 1.2, por exemplo, significa que é esperado que essa ação suba ou caia 20% a mais que Ibovespa. Ou seja, vale para os momentos positivos, como também para os momentos negativos de mercado. Em seguida, é feita uma suavização do cálculo desses betas, calculando uma média móvel de 3 anos. O objetivo é de trazer uma maior consistência na construção dessa carteira. Ou seja, após o cálculo dos betas e da suavização, é feito um ranking desses betas das carteiras e são selecionadas ali as empresas que estejam nas 33% com maiores betas, como você pode ver nesse gráfico aqui ao lado. E a última fase é justamente a fase de ponderação, onde as empresas que têm o maior beta têm o maior peso no cálculo da carteira. Então, existe todo um processo, desde o início da liquidez até a formação da carteira. De uma forma resumida, esse fluxo de construção, você pode ver aqui ao lado. Ele resume bem o processo de construção até você chegar na carteira do Arraio 11. Afinal, depois de todos esses processos, como que está a carteira do Arraio 11 no dia de hoje? No dia de hoje, a carteira do Arraio 11 conta com exatamente 28 empresas, tendo Rappi Vida, Magazine Luiza e Lojas Renner entre as maiores posições. Além disso, vale a pena ressaltar que existe um limite de concentração por empresa que é de 10%, apesar de hoje a maior empresa não ter nem 5% do portfólio. E essa carteira é rebalanceada a cada 4 meses, seguindo a mesma metodologia de sempre. Apesar do Arraio 11, assim como o Arraio 11, teria começado oficialmente em julho desse ano, é possível a gente observar como que esses índices se comportariam em diferentes períodos no passado, fazendo um exercício de backpatch. O objetivo é justamente trazer essa metodologia para anos anteriores e ver justamente como essa carteira se comportaria. Será que o Arraio 11 apresentaria uma rentabilidade interessante e compensaria o fato de estar alocando nas empresas com maiores sensibilidades ao Ibovespa? Esse gráfico agora que você está observando na sua tela, ele é muito interessante, porque a gente consegue ver como que o Arraio 11 se comportaria em diferentes cenários, desde 2006. Então a gente pegou crises, momentos positivos e como que o Arraio 11 se comportaria diante desses diferentes cenários. É possível observar, por exemplo, que de 2016 até o começo de 2018, o Arraio 11 teria apresentado uma rentabilidade de 289% contra 130% do Ibovespa. Então é uma rentabilidade muito mais interessante, porque foi um momento mais positivo para a nossa Bolsa e o Arraio 11 capturaria justamente as ações mais sensíveis e consequentemente as ações que apresentariam melhores performances. No entanto, como eu falei, a acessibilidade, ela vale para os momentos positivos e negativos. Em meados de 2022, por exemplo, o Arraio 11 teria apresentado uma queda de 46% contra o prejuízo de 26% do Ibovespa. A gente consegue observar essa relação dos momentos positivos e negativos em diferentes períodos ao longo da nossa história. E o mais interessante é observar que se a gente pegar todo o histórico desde 2006 até os dias atuais, o Arraio 11 teria apresentado uma alta acumulada de 113% contra uma alta de 271% do Ibovespa. Ou seja, os momentos negativos acabaram pesando mais para o Arraio 11. E isso muito em razão das maiores dificuldades que teria apresentado principalmente após o ano de 2021, pós-pandemia, quando a nossa Bolsa acabou sofrendo um pouco mais e o Arraio 11 sentiu maiores dificuldades. Agora que você já viu como o Arraio 11 se comportaria em diferentes períodos e qual a proposta da construção dessa carteira, antes de dar a nossa opinião se vale a pena você tê-lo na carteira, vamos falar sobre o Arraio 11. O Arraio 11 já tem um objetivo muito diferente do Arraio 11. O objetivo do Arraio 11, como o próprio nome é sugestivo, é capturar as ações que têm menor volatilidade no Ibovespa. Então, primeiramente, os mesmos filtros iniciais de liquidez também não podem participar empresas que estejam em recuperação judicial. E após esses filtros de liquidez, esses filtros iniciais, é feito um cálculo de volatilidade de cada ação do Ibovespa. Após esses cálculos de volatilidade, são selecionadas as empresas que estejam entre as 33% de menor volatilidade do Ibovespa. E essa carteira também é rebalanceada a cada 4 meses e existe um limite de concentração de 10% por ação. Apesar de hoje, a maior concentração na empresa corresponder a um pouco mais de 5% apenas. A carteira atualmente do Arraio 11 também conta com 28 empresas e conta com as 3 maiores posições, Taesa, BB Seguridade e também Engie Brasil. Então, uma característica um pouco diferente do que a gente observou lá no Arraio 11. Historicamente falando, a construção do Arraio 11 contaria, por muitos períodos, empresas que estão mais relacionadas com o consumo cíclico, que são aquelas empresas que têm maior sensibilidade às movimentações de juros, maiores impactos no cenário macroeconômico. Já no Arraio 11, usualmente são empresas mais relacionadas a utilidades públicas. E isso, claro, vai depender de cada cenário. Pode mudar de tempos em tempos. Mas atualmente, essa é a caracterização de ambas as carteiras. E como que o Arraio 11 teria se comportado em diferentes períodos? Lembra que lá no Arraio 11 a gente deu o exemplo de 2016 até o começo de 2018? Nesse mesmo período, o Arraio 11 teria apresentado uma alta acumulada de 67% contra uma alta de 130% do Ibovespa. Então teria apresentado uma alta mais modesta, justamente porque foi um período mais positivo para o Ibovespa e o objetivo do Arraio 11 é justamente capturar as empresas de menor volatilidade. Por outro lado, em momentos de adversidade, o Arraio 11 teria se comportado de uma maneira muito mais positiva do que o Arraio 11. Em meados de 2022, aquele período que o Arraio 11 começou a apresentar maiores dificuldades, o Arraio 11 teria apresentado uma queda de apenas 10%, quanto uma queda de 26% do Ibovespa. Ou seja, já deu para notar que ele segura muito mais em momentos de adversidade do nosso mercado. E um ponto ainda mais interessante. Considerando o nosso mercado, que costuma ser muito volátil, a depender de diversos fatores, o Arraio 11 conseguindo segurar em momentos de adversidades, considerando o seu backtest desde 2003, ele teria apresentado uma alta acumulada de 1.792%, contra uma alta acumulada de 934% do Ibovespa. Então olha como é poderoso a capacidade de você segurar em momentos de adversidade e cair menos do que o Ibovespa. Isso garantiria uma rentabilidade muito mais significativa no Arraio 11, em comparação com o Ibovespa e até em comparação com o Arraio 11. E agora que você já entendeu as propostas do Arraio 11 e o Arraio 11, eu queria fazer um último exercício de rentabilidade com vocês. Eu comparei o Arraio 11 e o Arraio 11 com diversos fundos long-only, fundos de ações ativos no nosso mercado, em diferentes janelas temporais. De 1 ano, de 3 anos, 5 anos, até 10 anos. 1 ano a 10 anos, um período bem extenso. Nele, a gente consegue observar que nos últimos anos o Arraio 11 teria se comportado muito bem, ficando ali no primeiro ou no segundo quartil. Isso porque os últimos anos foram bem desafiadores para o nosso mercado e a proposta do Arraio 11 é justamente trazer a maior consistência nesses períodos. Já o Arraio 11 teria apresentado as piores performances nesses últimos anos, e até mesmo quando a gente considera as janelas mais longas. Nessas janelas mais longas, no entanto, o Arraio 11 não ficaria no primeiro ou segundo quartil porque não capturaria os períodos positivos da nossa bolsa ali em 2016, que foi até o começo da pandemia. O Arraio 11, no entanto, mesmo nesses períodos mais longos, tem apresentado uma performance relativamente ruim, porque ele sofreu muito nesses últimos anos e acabou pesando muito na rentabilidade histórica da carteira. Então agora que você já entendeu as propostas, a rentabilidade, comparação com diversos fundos ativos do nosso mercado, será que vale a pena você ter o Arraio 11 ou o Arraio 11 na sua carteira? Bom, na minha visão, você ter o Arraio 11 de forma estrutural na sua carteira não é o mais recomendado. É preciso que você consiga ler muito bem o cenário para saber qual vai ser o momento de alta da nossa bolsa para você ter o Arraio 11 e conseguir capturar essa alta de forma mais significativa do que o índice Bovespa. Convenhamos, não é uma tarefa nada fácil adivinhar quando o mercado vai subir. Ou seja, para os nossos clientes aqui no Norte Fundos, a gente não recomendou o Arraio 11 e eu também não recomendo para você. Já o Arraio 11 tem uma proposta bem interessante, que é subir menos em momentos muito positivos de mercado, mas ao mesmo tempo segurar muito bem em momentos de adversidade. E pode ter certeza que, infelizmente, a gente vai ter esse momento de adversidades aqui no nosso país. Então para você que está começando nos seus investimentos e quer ter ali um pezinho já entrando na bolsa, ter o Arraio 11 acaba sendo interessante. Claro que você vai ficar atrás em momentos positivos, mas vai trazer uma maior consistência sem muitas dores de cabeça ao longo do caminho. Você lembra no começo do vídeo que a gente falou que o universo de fundos de investimentos é extremamente amplo? Não existe somente ETFs, existem fundos ativos, de ações, multimercados com diferentes características. E o nosso trabalho aqui na Norte é justamente selecionar as melhores opções para a sua carteira. E uma forma ainda mais prática de você seguir as nossas convicções é investir nos nossos FOFs. FOFs são fundos de fundos. São fundos que investem em diferentes fundos de investimentos. Temos aqui o FOF de ações, onde seleciona os melhores fundos de ações do mercado, assim como o FOF multimercado, em que seleciona os melhores multimercados da indústria. Então se você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho e ver como funciona, como é que investir, como que você pode investir de uma forma muito prática em fundos de investimentos e capturar uma bela rentabilidade, clica no link abaixo e conheça mais sobre o nosso trabalho. Espero que tenha aproveitado e conhecido um pouco mais sobre o RAI11 e o Erivo11. E aí, você vai colocá-los na sua carteira? Vejo você na próxima. Até mais. Tchau, tchau.